Música Bora diretamente lá da Maré também Chamar ele que tá no mesmo broco Respeito o carinho de vocês aí Esperou se... Essa amiga aí que também depois que veio na roda de funk Arrumou até patrocínio E montou a caixanguinha dele Exatamente da Maré Nosso mano Urubuzinho fica à vontade mamãe Tranquilidade comunidade É a gente mesmo Morro do Macaco Pés da Maré, Pedreira, Quitanda Caju, Avera, certo? Já é Alexandre, tá de torcida É, tá ligado Já é mamãe Já é fechamento, tranquilidade Senorose É o coroa Tranquilidade Morro do Macaco, Pedreira Só atabaque aí, buga Tabaque, buga Eu sei que a nossa vida tá errada Mas você tem que compreender O destino é coisa engraçada, bandido Veja essa tal de UPP, eu falei Tá tirando a vida de um mortal e sustento É realidade É realidade pra bandido Pra quem gosta de outro ser humano A saudade do amar que o tiro O rico tira onda de carro E o pobre só marola de fusquinha O pobre é chamado de ladrão Como sempre os deputados Só rouba na caneta O rico tem direito a seus direitos E o pobre tem direito a porrada Filho do rico tá cursando a faculdade Filho do pobre tem uma groca de rajada Eu sonho com o sorriso das crianças E lembro do futuro de um menino A humildade essência da vitória Essa música foi feita pros amigos Caju é a favela onde eu moro Gigante pela própria natureza Mas saudade do bebezão lá do macaco O alô para o prebola da pedeira Divulga, divulga Eu sei que a nossa vida tá Mas você tem que compreender O destino é a coisa engraçada Bandido E aí, mazinho, trampa de tarde, pô Pode cantar Pode cantar aí, pô Pra quem gosta de outro ser humano Na saudade do amar Eu dou papo reto O rico tira onda de carrão E o pobre só marola E o pobre O pobre é chamado de ladrão Como sempre O deputado tá roubando Olha só O rico tem direito a seus direitos E o pobre tem direito a porrada Filho do pobre tem uma groca Sempre roubando Eu sonho com o sorriso das crianças É que a humildade é a essência da vitória Essa música foi feita por... Lá do macaco Macaco é a favela onde eu moro Gigante pela própria... Mais um alô Na alta E aí, bobô Bobô é fechamento, pô Ele é sem neurose Bagulho de facção é dinheiro no bolso Só aquele mesmo, pô É... Vamos mandar o papo reto pra ele escutar aí Comigo é sem neurose, pô Amigo dos amigos Certo? Olha só É que mais tá acontecendo aí no mundo Daí é pai matando filho e filho matando mãe, certo? Olha só A inveja, a intriga no ambiente fechado Deixa o irmão que tá preso revoltado A tristeza é não ver o sorriso das crianças Porque o craque tá acabando com a infância E o mundo tá mudado, está escrito na Bíblia O ser humano não preserva a família Passa lá no jacaré que tu vai ver a Cracolândia Vários zumbis, ser humano sem esperança E a nossa saúde tá toda fudida Vá nos hospitais que tu vai ver uma grande fila É a nossa humildade, é a nossa fonte Acontecimentos que nos deixam de bombeira É o pai matando filho e filho matando a mãe E o governo dá um banho de sangue Eu vou falar agora, não vou falar ator Isso aqui roda de funk aí Eu tô numa boa Que saudade A pesada é a mala boa Se ligou? É que eu tô na pista pra caô O dia a dia que é o problema Os menor tá no caju Deixou tudo no esquema Filipão já tá ciente Saudade do canelão Agora no macaco Ninguém anda mais na mão A granada tá sem pino E os menor tá de metralha Mataram nem bocão Fizeram o maior Mas é que a vida nos ensina Não podemos confiar Um alô pra madureira Os menor te paga Os menor que fecha verá Se tu não tá ciente Pode cantar aí, pô Mas é que o mundo é violento Eu já perdi vários amigos Não quero ficar preso Prefiro ser foragido Mas mana também, pô É a gente, pô Só não pode ser ele Certo? Pode vir Pode vir Tudo bem No morro do macaco Só tem peixe de cem Certo? Certo? Aquele atabaquizinho Que tu sabe aí Pra finalizar aí Certo? Tranquilidade, mano Nós é ser humano Uma mulherada aí, bobo Música nova Menina linda Cheirosa Gostosa Só ficar com o patrão Gosta de tudo que vê Gosta de ouro e cordão Gosta de levar vida com ostentação É que na balada Ela gosta de esticar Prefere rádio Não gosta de celular Roupa da grife Ela compra toda loja Em Copacabana Joga o cabelo e debocha Perfume caro Ela gosta de exibir Desce até pro chão Isso pra nós é mole, menor Isso aí pra nós é mole Saiu o caixa direto Certo? Tira o trocado Não dói Tira o trocado Não dói Vai engolir bala Se tentar pegar o playboy Tira o trocado Ei, bobo Certo? Ela dá babo na vida, né filho? Tamo lá, tamo junto, pô Ela só quer quem tá portando Ela só quer Ela só quer Quem tá abastecendo Oi Ela só quer Quem tá Mas ela quer quem bebe whisky Que é a onda do momento Ela quer quem porta ouro Ai, buga Tá bago Olha só Falei com a novinha Ela falou que não Eu fui lá em casa Levantei Foi meu colchão Se ligou? Peguei meu dinheiro Porque eu já tô sabendo Pra comer tem que perder É a roda de funk Certo? Aí Aí, buga Só mais uma finalizar, pronto Só mais uma Certo? Aí, buga Quando eu vim aqui a primeira vez Aí o bobo falou Fica à vontade Eu tô à vontade Tô em casa A roda de funk é nossa casa, pô Certo? Senorose mesmo, parceiro Cada um tem sua tribo Minha tribo é uma só Essa aí, certo? Então vou falar pra vocês aí Que pensam no dinheiro aí O dinheiro não é tudo não, certo? A saúde é mais, pô Vou mandar pra tu, ó É que muitos contam com a vida E não contam com a sorte A inveja, a intriga Tá virando ibope O dinheiro não é tudo A saúde é mais No Rio de Janeiro E os amigos é mais Hoje eu ando na rua E eu sou respeitado Porque os moradores Vê a nossa luta E quando eu preciso Eu faço uma oração E aí, papai do céu Vê minha vitória É que muitos falam de mim Mas quer viver minha vida Se a gente presta, presta E se nem presta É que o bobo divulgou E o Alexandre também É uma roda de funk Eu tô largando sem E aí, eu quero falar assim Tô na roda de funk Eu tô feliz Eu quero lembrar E o mundo todo Vê Roda de funk Tem seu DVD Eu quero falar Assim Tô na roda de funk Eu tô feliz Pois eu quero lembrar E o mundo todo Vê Roda de funk Tem seu DVD Divulgação MC Oro Buzinho Aí, certo? Tranquilidade E a gente com o PTM Certo? Pois a Pega aquele bagulho Que tu fala Quão? Pois a Vida que levou Vou te dizer O bagulho Não é maneiro Solta logo Mano C Tá maluco, mano? Tá maluco? Respeita os cara, pô Os cara que é o cara do momento Tô aqui Quem mexer comigo É o maior pobremão Tá maluco mexer Com o cara mesmo É o problema de verdade É o problema de verdade Pode ter certeza É